Bom, eu tô empolgada aqui, gente, de uma forma, eu vou dar um jeitinho aqui nessas gavetas, porque deixa eu mostrar como é que elas estão hoje. Vou tirar todas essas divisórias das gavetas, e eu vou usar, olha que coisa mais linda que eu recebi aqui. Olha só, gente. Na verdade, é uma gaveta que foi feita personalizada pra minha gaveta, eu passei todas as medidas. E aí, olha só que legal, gente, essa daqui vai ser a da maquiagem, essa aqui dos óculos, e essa aqui das joias. Olha, pra colocar os anéis, gente, colares, enfim. Ai, eu tô muito feliz, todos de veludo, lindas, maravilhosas, até vou deixar o perfil aqui, pra quem quiser, de repente, contato e deixar a gaveta mais organizada e mais bonita. E aqui ela teve esse cuidado de colocar esse plástico aqui, esse fundinho, porque maquiagem é uma coisa que suja muito, né? Então, ela já deixou aqui esse plástico transparente pra ficar mais fácil na limpeza. Então, o meu desafio é tirar tudo que eu tenho na gaveta e reorganizar dentro dessas divisórias, e o resultado eu mostro em breve. Gente, deixa eu mostrar pra vocês o processo da organização, até pra eu não perder muito tempo, porque essa parte aqui é bem chatinha, sendo bem sincera. Eu já pego um produto aqui, uma cistinha, sei lá, um produto organizador qualquer, e aí eu já vou separando em categorias, pra facilitar depois de colocar nos lugares. Então, anel com anel, brincos maiores, argola... Nossa, olha o tanto de brinco de argola, já tenho que tirar alguns aqui. Brincos menores, pulseiras... Aí eu vou tirar essas divisórias, porque tem muita tarraxinha perdida aqui. E olha que legal, gente, nesses processos, quando a gente organiza as coisas, a gente encontra coisas preciosas. Olha o que eu encontrei aqui. A pulseirinha de quando o Arthur nasceu. Sabe aquelas pulseirinhas que os bebês colocam no pulso? Olha isso, gente. Isso sim eu vou guardar pra vida. E tava aqui, ó, perdida aqui. Tem bastante correntinha que tá arrebentada, pulseira arrebentada, enfim. Eu já coloquei tudo aqui num saquinho, porque aí eu vou mandar arrumar, sabe Deus quando, mas já tá aqui. Eu já deixo anotadinho, arrumar correntinhas. Já entra como uma tarefa que eu tenho que fazer depois da quarentena. E, por exemplo, assim, ó, aqui eu descobri que tem um brinco, só ele aqui, ó, bonitinho, acho que é da Alice. Eu vou descartar porque não tem outro, então não tem porque eu ficar guardando. Então a gente também tem que ser racional e mandar ver, a não ser que seja uma coisa valiosa. Não, daí guarda e dá pra transformar, sei lá, de repente, em alguma outra coisa. Quando você for organizar a pulseira, a correntinha, sempre feche ela, porque quando você deixa aberta, ela enrosca, ela embola. E correntinha embolada, gente, pra desembolar, é uma coisa de louco. E aquelas memórias afetivas, né, gente? Você vê como mexe muito também essa questão da organização. Deixa eu contar até uma história. Esse brinco aqui, olha, olha só. Teve uma promoção há muitos anos atrás, até quando a minha mãe era viva. E se você achasse o papelzinho lá no Royal, naqueles fermento em pó Royal, ganhava um brinco. E a minha mãe ganhou um brinco, gente. Tipo, eu nunca ganhei nada, nem picolé eu ganhava. Ela ganhou esse brinco aqui, ó, tá vendo? Ela me deu e, tipo, eu não uso ele. Ai, caiu. Eu não uso ele agora, mas eu vou guardar pra vida, porque são poucas recordações que eu tenho materiais da minha mãe. Que nem esse pingentinho aqui, era da minha mãe também. Então, vou guardar pro resto da minha vida. E mexe muito, assim, nesse lado memória, memória total afetiva. Ai, que delícia. Muito bom, gente. Organizem aí. E tenham sentimentos maravilhosos também. Mais dicas pra vocês. Fresquinhas. Sabe como que você pode fazer pra limpar a prata? Olha só como tá escura essa daqui. Até minha pulseira aqui eu faço isso. Eu pego água bem quentinha. Não precisa ser fervendo, quentinha. Aí você coloca detergente, bastante. Deixa mergulhado lá por um tempo. Aí, dependendo de como estiver, tipo, essa daqui tá muito escura. Dá pra pegar uma escovinha de dente velha. Aí você pega pasta de dente branca. Aí você pode escovar também, sei lá, pulseira, o que tiver aí. Fica super clarinho. Fica super limpinho. Então, tenta primeiro esse processo da água e detergente. Se não der, pasta de dente branca. Bom, vou começar por esta daqui das maquiagens. Olha isso. Apaixonada por essa gaveta. Quer dizer, por essas divisórias. Que, na verdade, gente, sendo bem sincera. Agora, se você não quiser investir em divisórias de gaveta, não tem problema. Você pode usar cestinhas de tamanhos diferentes. Daí você vai colocando o módulo como se fosse essas divisórias. Então, você vai conseguir também um efeito muito legal. Você pode também fazer divisórias de isopor. Que eu ensinei, inclusive, aqui no canal. Eu vou até deixar o card pra vocês clicarem. Que é mais uma ideia. Vocês podem usar também papelão revestido pra fazer a divisória. Então, ideias, gente, não faltam. Aqui, eu optei por gavetas de divisórias de papel... De veludo, quer dizer. Mas é um investimento. Então, se você não quiser investir, saiba que dá perfeitamente pra você usar outras ideias. Tá bom? Cada quadradinho, em cada retângulo aqui, tem uma categoria diferente de maquiagens. Então, aqui tem sombra, rímel, corretivo, lápis. Aqui tem mais delineador, bases, sombras. Aqui tem blush, sombra também, pincéis, batons e mais pincéis. E aqui é tudo pra sombrancelha, né? Cílios e sombrancelha. Então, se você separar em categoria, você vai ver que vai ficar muito mais fácil de você manter a organização, sem contar que você encontra muito facilmente o que você precisa. Aqui, ao lado, essa gaveta ficou maravilhosa também. Então, o que que rolou aqui, né? Então, aqui, eu coloquei alguns brincos e tachinhas, anéis. Eu tenho pouco anel. Pulseiras. Aqui, os brincos maiores. Correntinhas. Deixei todas assim, esticadinhas. E brincos, né? Vocês podem ver que eu amo argola. Na verdade, eu sou apaixonada por argola. É o que eu mais uso. Então, tem pulseira também. Aqui tem mais pulseiras. Nessas caixinhas tem brincos menorzinhos, pra não se perderem. E aqui tem aquele saquinho que eu mostrei pra vocês, que é o que eu vou mandar pra consertar. E aqui... Aqui, eu até pedi... Na verdade, assim, gente, tudo que tá aqui foi o que eu mostrei pra... Pra ela fazer aqui as divisórias. Então, por isso que tá tudo... É... Tem lugares específicos pra cada coisa. É muito mais fácil. Então, quando você for organizar, por exemplo, a sua gaveta, veja tudo que você tem. Aí, só depois que você vai adquirir cestinhas, ou produtos organizadores. Porque aí, você vai bem certinho no que você precisa, tá? Bom, então, eu mostrei essas três gavetas, tá? Então, vocês podem ver que o visor aqui é de vidro. E é por isso que eu escolhi das mesmas cores, cores que tem a ver aqui com o meu... Com o meu closet, pra ficar bonito. E aí, tem mais essas gavetinhas aqui, que eu até vou aproveitar o vídeo e mostrar pra vocês, já que é um vídeo de gavetas. Olha só. Aqui é a gaveta de medicamentos. Eu não deixo no banheiro, não é recomendado. E aí, eu utilizei esses produtos organizadores transparentes aqui. Dá até pra usar porta-talheres pra organizar qualquer coisa. Até as maquiagens, jóias, relógios, acessórios. Tudo que eu mostrei pra vocês dá pra adaptar também. Então, eu dividi tudo em família. Caixinhas de primeiros socorros. Eu acho legal ter já. Que daí já tá tudo bem fácil aqui de você pegar. Aqui também, dividi em categorias, ó. Resfriados, analgésicos. Coloquei esses tags daquelas pastas suspensas. Também dá pra você usar. Olha só que legal. Então, é mais uma ideia pra você utilizar numa gaveta, como divisórias. Aqui embaixo, eu organizo cintos em colmeias de gaveta. São ótimas pra colocar cintos. E aqui, essas colmeias maiores, a de camisetas, eu usei pra organizar lenços e gravatas. Também é uma ótima ideia. E aqui, na última, tem mais um produto de gaveta. É esse daqui, ó. Que ele é com TNT de papelão. E eu uso pra organizar os cachecóis e itens de inverno. Invernão mesmo. O legal desses produtos organizadores é que, quando tem sol aqui em Curitiba, eu já tiro tudo. Já coloco lá fora no sol. Daí eu devolvo. Sempre bom dar um banho de sol nesses itens, né? Que normalmente fica aquele cheiro de guardado. E é isso. Então, são ideias diferentes pra você organizar as gavetas. Lembrando que dá pra você, de repente, até usar caixinhas, caixas revestidas. Tem uma ideia que eu adoro bastante, que é pote de sorvete. Também dá pra organizar. Então, ideias não faltam. E eu espero muito, muito, muito que você tenha gostado desse vídeo. Me conta qual vai ser a sua primeira gaveta que você vai organizar aí. Quero muito saber. Um super beijo. Tchau. 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 Tchau.